Música O município de Itatuba realiza o melhor São Pedro da região. A cidade recebeu ornamentação luminosa com motivos juninos, em especial a praça de eventos, com bandeirolas coloridas, balões e fogueiras cenográficas. A tradicional festa junina, além de reunir as famílias itatubenses, atrai forrozeiros e visitantes de cidades circunvizinhas. Promovido pela Prefeitura Municipal, o São Pedro movimenta e aquece a economia local, gerando emprego e renda extra aos comerciantes. É muito importante, porque muitos desses barraqueiros aqui não tem emprego, então quando chega essa época, eles podem tirar o sustento deles, trazendo as suas barracas com cachorro quente, com buchada, batata frita e bebidas também. Então pra gente é muito importante. Principalmente ajuda muito, porque é o lado que a gente ganha alguma coisa, com churrasco, com capirosa, com manguzá, com creme de galinha. Isso é muito bom, porque é muito importante pra gente. E é bom pra vocês terem essa renda extra? É bom, é bom, porque isso aí já é que a gente já cobre alguma coisa por fora que tem. Esta primeira noite de São Pedro teve como atrações artistas locais e de expressão regional. A conterrânea Joséane dos Teclados fez a abertura da festa. Porque pra mim é uma felicidade muito grande participar do maior São Pedro da região aqui em Itatuba, na minha terra natal, a toda a galera que vem acolhendo Joséane dos Teclados. E pra mim, estar aqui hoje é uma felicidade muito grande, agradeço a toda a equipe. Música Em seguida, a banda Coco Seco apresentou um repertório variado, com músicas da atualidade, que o público dançou e cantou junto. Mas quando é interior, a gente gosta mais, porque o clima é mais aconchegante, o pessoal vem mais pra perto da banda. Então fica melhor o show, quando o pessoal tá juntinho ali com a gente. Música Fechando com chave de ouro, Rayane Lima mostrou que Itatuba é terra e berço de artistas de sucesso. Eu me sinto muito feliz, eu quero agradecer o prefeito Aron, o prefeito Aron Renê, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, mais um ano, fazendo essa festa maravilhosa pra essa galera linda de Itatuba e região. Música O São Pedro de Itatuba terá continuidade nesta sexta, com Raízes Nordestina e Jorge de Altinho, e no sábado, Valquíria Santos e Estela Alves. Alô, forrozeiro de Itatuba e toda a região, convido todos vocês para participarem do maior São Pedro da região aqui em Itatuba, na Praça Zacaria Dias. Atenção galera linda, todos vocês convidados para o maior São Pedro da região. Vamos que vamos! Música Música